Sempre ando de mãos dadas com minha mulher, porque se eu soltar, ela vai correndo pras compras. Muita gente acha disso, mesmo são 40 anos de cajade, se é tão apaixonado, anda com sua mulher no shopping de mãos dadas, mas não, é porque eu fico assim segurando, porque se eu soltar, ela vai rasgar dinheiro. Ah, então é compreensível, nesse caso, tá limpo. Tá limpo? Tá limpo. Tá limpo Abrilux, 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 tá limpo Abrilux. A água sanitária Abrilux, você já sabe, é a única que limpa com confiança e deixa você de consciência tranquila. Na hora de comprar, se lembra, a água sanitária Abrilux, até sujeira que você não via, com ela, desaparece. É mesmo? É, porque tá limpo Abrilux, pode confiar. Verdade. Em nome de água sanitária Abrilux, vem aí. Chegando. Apelidando. Apelidando, aí mande pra ter uns apelidos, pode ser no oculto, é a hora do moção, tem um apelidando, bota as características, os apelidos, já já eu vou batizar. Eita. Tem aqui o apelido mangára aqui de Lucrecia, o apelido dela é barreira. Fala Barreira. Fala Barreira. Que diz que ela bota dificuldade em tudo, hein? Ave Maria. A Barreira. Tem também aqui a Neuza, o apelido dela é corcel dois. Corcel quem? Dois. Fala corcel dois. É, contra a dona. Tem também a Claneira, o apelido dela é mijona. Fala mijona. Tem também a Dilma, ela não é muito afilada não, o apelido dela é testa de Kombi. Fala testa de Kombi. É que vinga bicha feia. Tem também aqui a Alexandrina, ela tem mais de 100 anos, o apelido dela é Fugitiva da Morte. É isso. Fala Fugitiva da Morte. Pega um vídeo aí, alô. Alô. Quem fala? Meure. Meure. Meure é uma príncipa, você fala de onde, qual é a cidade, Meure? Belo Horizonte. Meure. Meure, nossa príncipa. Meure, você sabe que mamãe aqui do meu lado, minha mãe, ela gosta muito de Calabrese. Eu gostaria de saber, falando nisso, assim, o apelido de algum amigo seu pra gente rasgar, pra todo o Brasil ficar sabendo. Maurício Minhoquinha. Meure, ele é racheado com japonês, é, Meure? É. Eita. Maurício Minhoquinha. Fala, Maurício Minhoquinha. Fala, Maurício Minhoquinha. Atenção, vamos mandar 15 segundos de Minhoquinha, que é pra você o apelido pega mesmo. Fala, Minhoquinha. Fala, Minhoquinha. Fala, Minhoquinha. Fala, Minhoquinha. Fala, Minhoquinha. Fala, Minhoquinha. Pô, Meure, mande um grito assim. Fala, Minhoquinha. Fala, Minhoquinha. Fala, Minhoquinha. Eita. Eita. A roça de vinho, cê sabe que se ele escorrega, é minhoca aí. Isso. Muito bem. Mauri, você praticamente é o airbag do meu chavete, viu, Mauri? Ah, obrigada. Quem é que tá aí com você agora? É meu marido, João Piranha. Ah, João Piranha. Mauri, por que que o apelido dele é João Piranha? Porque ele é muito... 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 Ele andava muito assim com aquelas meninas sérias, né? Isso. É, só mulher séria. Aquelas mulheres de família, aquelas mulheres que ficavam assim nas esquinas. Mulheres sérias de família. Mulheres de responsabilidade, né, Mauri? É, por isso que eu tenho o apelido de João Piranha. É o João Piranha. Fala, João Piranha. É ele, rapaz. João Piranha, ele que é conhecido em BH e cidades vizinhas, como o homem que fez a jumentinha aí pra trás. Vá, Mauri. Exatamente. Um abraço grande a Mauri, a nossa príncipe. Um beijo na claveca, um abraço na boca. Obrigado, Pedro. E também para o João Piranha. É verdade. Peru, pra que tu não manda um abraço e um beijo na boca do João Piranha? Mas quem tinha mandio de mexer com peixe, com pescaria, é o Doutor Osni e carroça. Não é o Piru, não. É, que é isso. Porque o Doutor Osni, ele sempre foi pescador, entulhador, pegar na vara e na minhoca. Que é isso. Mas é uma mania de que ele tem direito de criança. Essa mania não é minha. Essa mania é da tua mãe. A minha mania é bebê Pitú. Ai, Pitú, você já serve a mania de brasileiro. Assim como o apelido. É verdade. E também aqui mandaram o nome de Pitú Antonina. É o apelido dela Cardume, que ela soa com a ruma de piranha. É isso, senhor. Fala, Cardume. Mandaram aqui o pessoal que tem mania raiu, mano. O apelido dela antecipada. Que tudo nela foi mais rápido que nas outras. Fala antecipada. Foi mais de 8 anos. Isso, Maria. Como é que pode o negócio desse? A mania de brasileiro é tomar Pitú é apelido. Você já sabe, agora beba com moderação. E se for dirigir, não beba. É verdade. O nome de Pitú agora eu vou batizar. Chora. Negara, tá aqui no Orkut. É a hora do moção no tópico apelidano. Dizendo aqui, fala moção, eu sou Niros do Rio de Janeiro. Mas por lá é o seguinte. Tem um cabra aqui com o nome dele. É Thiago. Ele tem os bicos e os peitos um pouco avantajados. Fica apontando, dando seta. Parece um farão aceso. Bota um apelido nele, moção. Atenção. O nome dele não é mais Thiago. Rasga a identidade dele. Rasga a identidade. Rasga a identidade. Rasga o batistério dele. Rasga o batistério dele. Pronto. A partir de agora, já que ele tem o bico dos peitos grandes, o nome dele não é mais Thiago. A partir de agora... O nome dele é Peito de Mamadeira. Fala Peito de Mamadeira. Fala Peito de Mamadeira. Espicão que é um medonho. Era 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 Era. É é peito de Mamadeira! Era Era Era. É peito de Mamadeira! Mamadeira, 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 mamadeira... É peito de Mamadeira! Daí de novo era fofinho, gorduchinho e saliente. E liscava o seu peitinho e ele ficava doente Com o tempo foi crescendo com o peitinho de primeira E o apelido fica sendo de peitinho de mamadeira Mamadeira, 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 mamadeira É peitinho de mamadeira, 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 mamadeira É peitinho de mamadeira Pronto, os bicos peitos desse tamanho é o peito de mamadeira Fala peito de mamadeira